Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayona e você está no Isso ou Aquilo Games. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. No jogo de hoje, tome cuidado com a surpresa errada. As imagens são ilustrativas. E aí, galera, vamos jogar? Qual caixa de presente você escolhe agora? Que unha engraçada! Qual foi a sua escolha? Eu acho que vou escolher a primeira caixa. E você? Nossa, que vestido feio! Eu escolhi. Qual você escolheu? Eu acho que vou ficar com o segundo presente. E você? Qual você vai escolher? Uau, que carro lindo! Eu escolhi. Agora eu vou escolher o primeiro presente. E você? Qual você vai escolher? Você usaria esse óculos que escolheu? Escolha um presente. Mas não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Você teve sorte ou ficou com o celular antigo? Agora eu vou escolher o número 2. E você? Deixa aqui nos comentários qual você vai escolher. Hoje eu escolhi a bola furada. Qual foi a sua escolha? Vocês estão com sorte? Qual caixa escolhe agora? Se você escolheu a caixa 3, vai ter que lavar a louça. Escolha o seu presente, mas tome cuidado com a surpresa errada. Que guitarra maneira! Eu fiquei com a terceira caixa. Esse presente é bem legal. Qual caixa você vai escolher? Que moto legal! Qual você escolheu? Esse presente vai te deixar quentinho. Qual caixa você escolhe agora? Nossa, que casaco mais lindo! Qual você escolheu? Vamos escolher os presentes? Escolha uma caixa. Você teve sorte com esses patins? Escolha um presente. Que pulseira mais linda! Qual você escolheu? Esse presente é pra porra na cabeça e eu vou ficar com a terceira caixa. E você? Uau, que boné legal! Qual você escolheu? Acho que o que tem dentro desses presentes é algo de comer. Você comeria isso que você escolheu? Caixa de sapatos. Qual você vai escolher? E aí, você teve sorte nessa? Qual é o presente que você escolheu? Qual é o presente que você escolheu agora? Ah, que fofinho! Eu adoro ursinhos de pelúcia! Se vocês estão gostando de abrir presentes aqui comigo, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Eu adorei esse colar da segunda caixa. Qual você escolheu? Dessa rodada, eu vou ficar com o primeiro presente e você? Você escolheu a segunda caixa? Ficou com o quarto cheio de bagunça. Qual caixa de presente que você escolheu? Qual caixa de presente que você escolheu? Qual caixa de presente que você escolheu? Escolha um presente, mas tome cuidado com a surpresa errada. Nossa, que copo legal! Qual você escolheu? Qual caixa de presente que você escolheu? Qual caixa de presente que você escolheu? Qual caixa de presente que você escolheu? Você fez uma boa escolha? Acho que dessa vez vou escolher a segunda caixa E você? Poxa, eu fiquei com o fone quebrado Você teve mais sorte? Qual desses presentes você escolhe? Nossa, que bolos deliciosos! Qual você escolheu? Escolha um presente, mas cuidado com a surpresa ruim Se você escolheu a segunda caixa, ficou com a surpresa errada Qual desses presentes você escolhe dessa vez? Uau, que legal! Já quero um quarto desses Então foi isso galera! O jogo já acabou Mas não se esqueça de curtir esse vídeo Se inscrever aqui no canal pra receber sempre o nosso conteúdo Aqui vocês podem clicar e já acessar o próximo vídeo Compartilhe também com seus amigos E deixe seu nome aqui nos comentários pra eu saber que você chegou até aqui Obrigado por nos assistir Até o próximo vídeo Fui!